Fala meus amigos, daquele jeitão! E existem personagens que marcaram demais toda uma geração e esse mesmo fascínio faz com que mesmo décadas depois da primeira aparição muitas novas curiosidades apareçam fazendo a gente ver que alguns desses heróis são maiores até do que a gente imaginava. Então se vocês querem um vídeo recheado de curiosidades sejam bem-vindos a mais um Coleção em Ação Show. Pelos poderes de Greyskulls. Simplesmente uma das maiores franquias de brinquedos e desenhos dos anos 80 e que obviamente já teve alguns vídeos muito legais lançados aqui no canal. Vídeos como o que falou sobre os brinquedos lançados pela Estrela e também sobre o clássico filme animado dos Transformers onde os robozões dividiram o programa com o filme dos Comandos em Ação. Então dados os nossos recadinhos sobre os vídeos antigos aí se você tá chegando aqui agora no canal, é fã de Transformers já viu que aqui tem coisa boa, né? Então faz o seguinte, se tá chegando agora se inscreve aqui e já badala o sininho pra gente viajar juntos pro passado toda semana. Aliás, vambora pro passado. 10 curiosidades sobre os Transformers Primeira curiosidade E quando a Mattel lançou em 1982 a primeira linha de brinquedos de He-Man e os Mestres do Universo lá no mercado norte-americano ela muito dificilmente imaginou o tamanho do impacto que isso teria no mercado de brinquedos e também desenhos animados ao longo dos anos 80. Já que com a chegada do desenho animado do He-Man pelas mãos da Filmation em setembro de 1983 a Mattel simplesmente começou a esmagar a concorrência. E a Hasbro, que já tinha os Dia Joes no mercado, né? Mas só que era uma linha um pouco mais pé no chão queria uma linha fantástica pra bater de frente com o He-Man e acreditem, ela tava cheia de sangue no zóio. E pra desafiar esse sucesso da Mattel e pra encarar o campeão de Eternia os executivos da Hasbro foram até o Japão e negociaram com a fabricante japonesa de brinquedos Takara duas linhas de brinquedos baseadas em objetos que se transformavam em brinquedos as sublinhas Carobots da Diaclone e Micro Change da Microman Inclusive essas duas linhas, né? Já tinham uns comerciais bem legais lá no Japão mas a história de fundo era bem rasa. Especialmente começa lá, né? Frankly da gente faz沒事. Eu estava igual. Eu pardo sempre nos vamos no Wissenschaft, né? . . . . . . . E foi assim, utilizando esses moldes de brinquedos japoneses que em 1984 o Amateo lançou no Reino Unido, nos Estados Unidos e no Canadá, a linha de brinquedo dos Transformers. Segunda curiosidade. E pra dar aquela alavancada na linha de brinquedos, em 17 de setembro de 1984, estreava lá nas televisões norte-americanas o desenho dos Transformers, que depois ficou conhecido como Transformer G1 ou Transformer Generation 1. E a estreia desse desenho animado foi com a minissérie More Than Meet The Eyes, uma minissérie em três partes, que mostrava os Autobots fugindo de Cybertron sendo perseguidos pelos Decepticons. E aí, a robozada toda vem parar aqui na Terra. E depois disso, os episódios inéditos do desenho foram lá nos Estados Unidos até 11 de novembro de 1987 totalizando 98 episódios. Mais um longa-metragem animado que ficou cronologicamente situado entre o final da segunda e o início da terceira temporada. Já a quarta temporada, na verdade, se resumiu a uma minissérie em três episódios, chamada O Renascimento, que mostrou a história dos Transformers Headmasters. E na história desses três últimos episódios, os Autobots e os Decepticons vão parar no planeta Nebulus. E lá, os Autobots passam a operar em conjunto com os humanos que acompanham eles e também com os Nebulanos, onde os humanoides vestem o exotragem que se transforma na cabeça do robô. E quando estão nessa forma, o Transformer fica com um tipo de cabine de comando no mesmo estilo dos robôs dos Super Sentai e dos Power Rangers. Infelizmente, né? Não sei o que aconteceu, mas a série original parou por aí mesmo nos Estados Unidos. Terceira curiosidade. E se essa quarta temporada foi o final dos Transformers G1 lá nos Estados Unidos, o mesmo não dá pra dizer do Japão. O desenho dos Transformers estreou lá na Terra do Sol Nascente em 1985 e teve uma primeira temporada chamada Fight Super Robot Life Form Transformers. Olha só que nomezão. Que contou com 74 episódios, sendo que desses, nove foram produzidos apenas pro Japão. O restante foi basicamente uma junção da primeira e da segunda temporada do desenho norte-americano com a mudança de nome aqui, uns cortezinhos ali e até algumas mudanças na ordem dos episódios. E claro, né? A série também tinha uma abertura e um encerramento nos mods dos que os japoneses gostavam. O chamado Scramble Seed Mobilization lançado em 1986. Já a terceira temporada também sofreu algumas mudanças cronológicas no Japão e estreou por lá ainda em 1986 com o nome Fight Super Robot Life Formers Transformers 2010, aumentando ainda mais o saldo temporal que a cronologia do desenho teve lá nos Estados Unidos. E lembra daquela quarta temporada, né? Que teve três episódios chamados Renascimento, pois é, essa foi totalmente esquecida lá no Japão e os japoneses lançaram a própria quarta temporada deles em 1987. E essa quarta temporada foi chamada Transformers Headmasters. Daí pra frente, os Transformers de um japonês passaram a ter a sua própria história contada através de novas temporadas, como foi o caso de Super God Master Force e Victory e também o original anime vídeo chamado Transformers Zone. Transformers Headmasters E olha só que legal, até hoje no Japão os Transformers já tiveram 23 animações diferentes, né? Entre séries, novas temporadas e animações feitas direto pra vídeo. Já nos Estados Unidos, a robôsada norte-americana fica um pouco atrás com 20 produções, também divididas entre temporadas, filmes e novas séries. E só pra constar, né? Nessa contagem aí dos Estados Unidos eu não contei a série da Netflix já que ela tá passando ainda. Quarta curiosidade. Já aqui no Brasil, os Transformers J1 estrearam no dia 6 de julho de 1986 na programação de domingo da Rede Globo. Para invadir o quartel general dos Autobots, Megatron constrói uma cópia do líder. Transformers. Hoje, 15 para uma da... E depois de um tempo passando aos domingos, os Transformers foram parar nas manhãs de semana da Rede Globo dentro do programa do Show da Xuxa. E olha só que curioso, a Rede Globo nunca passou a minissérie original começando a exibir o desenho do quarto episódio em diante. Inclusive, hoje os três episódios da minissérie original existem dublados em português, mas a dublagem destoa demais de quem acompanhou o desenho lá nos anos 80. Da mesma forma, a Rede Globo nunca exibiu os episódios finais da terceira temporada que mostravam o retorno do Optimus Prime e também aqueles episódios da quarta temporada, né? Aquela minissérie renascimento. Quinta curiosidade. E vocês sabiam que foram nas histórias em quadrinhos que os Transformers tiveram a identidade deles criadas e consolidada do jeito que a gente conhece? É, pois é. Foi a Marvel Comics que mostrou pro mundo ocidental a gênese dos Transformers. Como a Hasbro já vinha tendo uma parceria muito bem sucedida com a Marvel Comics, publicando os quadrinhos dos G.I. Joes, os nossos comandos em ação, tendo o Larry Hama como escritor-chefe, fazer o mesmo com a recém-adquirida linha de brinquedos transformadores da Econa e Microman foi um pulinho. E a Hasbro foi lá, né? E entregou o projeto dela nas mãos do editor-chefe da Marvel na época, Jim Shooter. A única exigência da Hasbro era de que os Transformers fossem divididos em duas facções, os heróicos Autobots e os malvadões Decepticons. O resto era material cru pra Marvel trabalhar. E foi o próprio Jim Shooter que resolveu colocar a mão na massa e logo entregou pra Hasbro um texto de oito páginas. E esse texto do Jim Shooter mostrava pro pessoal da Hasbro a história do planeta Cybertron, né? Que já tava detonado por uma guerra civil que durava milhares de anos, uma guerra civil travada entre os Autobots e os Decepticons. E o Jim Shooter junto com o escritor Denis O'Neill também criaram o nome dos personagens principais, como por exemplo Optimus Prime, Bumblebee, Megatron e por aí vai. E com a aprovação da Hasbro, parte do material foi entregue pra Marvel Productions pra tocar o projeto do desenho animado. Enquanto escritores como Bill Mantle, Bob Budjansky, Ralph Mathieu e os desenhistas Dwayne Turner, Frank Springer, Geoff Senior e outros, né? Criaram uma mitologia muito rica, mas muito rica mesmo pros Transformers. E essa série G1 dos Transformers foi de 1984 até julho de 1991 com 80 edições publicadas pela Marvel. E olha, teve história pelas mãos da Marvel Comics, hein? Os robôs de Cybertron tiveram encontros com os G.I. Joe, visitaram a Terra Selvagem do Kazá e tiveram contatos com membros da SHIELD e até uma aparição do Homem-Aranha com um icônico uniforme negro. Sexta curiosidade. Já aqui no Brasil quem publicou esses quadrinhos da Marvel, né? Esses quadrinhos dos Transformers foi a editora Rio Gráfica, mais conhecida como RGE que fazia parte do editorial da Rede Globo. Só que infelizmente os brasileirinhos dos anos 80 só tiveram a oportunidade de ter 12 edições com material traduzido e adaptado pro português. E vou dizer, hein? A palavra adaptação nunca foi tão bem usada quanto nesse caso. Já que os quadrinhos chegaram por aqui em novembro de 1985 no embalo dos brinquedos lançados pela estrela e, portanto, antes do desenho animado chegar detonando tudo em 1986. A galera da RGE então fez uma salada mista, uma misturada de bolacha recheada com abacate e tudo mais, tanto nas cores dos personagens quanto nas adaptações das facções dos heróis e dos vilões. Por exemplo, os Autobots foram chamados de Optimus e os Decepticons receberam o nome de Malignos. O Babo Baby virou o furão, o Optimus Prime era chamado de Supremos Absolutos, o Brown era o brigão e por aí vai, né? Viajar o legal nos nomes. E como naquele tempo, né? A gente gostava era de ver os desenhinhos ali e até se divertir um pouco com a leitura. Ninguém tava nem ligando e nem sabia, né? Que tudo isso tinha sido a adaptação da cabeça de algum brasileiro. O negócio era se divertir com os Optimus e com os Malignos. Sétima curiosidade. E eu vou dizer uma coisa. Todo mundo que é fã dos Transformers, né? Todo mundo que já assistiu um desenho animado, que já leu um gibi, que já viu um brinquedo, eu tenho certeza que já cruzou por um Decepticon ou por um Autobot, né? Chamado Jetfire, que era um caça. E uma galera também sem saber já deve ter achado muita semelhança entre o Jetfire e os caças Super Valkyrie Fighters do anime Macross, que aqui no Brasil também foi exibido como parte da animação norte-americana Robotech. E eu vou dizer uma coisa, hein? Quem achou isso não tava errado. Projetado por Shojo Kawamori, o Super Valkyrie foi uma das criações mecha mais icônicas da década de 80. Então foi um pulinho pra japonesa Takatoko produzir um brinquedo transformador baseado em Macross, né? Tinha um brinquedo específico de Macross. Então a Hasbro foi lá, reconheceu de imediato popular, né? Design do Valkyrie no ocidente graças à Robotech e compraram o design e os mods da Takatoko. Renomeraram o Valkyrie como Jetfire e adicionaram na linha dos Transformers. Só que hoje em dia é devido a vários problemas com direitos autorais, principalmente com empresas como a Bandai, a Hasbro teve que mudar o nome do Jetfire e também, né, aos pouquinhos foi mudando o design dele. Hoje em dia ele é conhecido como Skyfire e lembra muito pouco os Valkyries dos anos 80. Oitava curiosidade. E já que a gente tá falando de brinquedos, sabe por acaso qual é o Transformer clássico mais difícil de se encontrar completinho na mão dos colecionadores? Bom, esse Transformer é o Maximus Fortress, a fortaleza viva da linha Headmasters dos Transformers. É, tão vendo, ó? Mesmo o playset dos Transformers era capaz de se transformar em um robozão gigante tanto nas animações quanto no brinquedo. E esse era gigante mesmo, já que na forma de robô ele alcançava 56 centímetros de altura e mesmo na época do lançamento em 1987 custava absurdos 100 dólares, o que era muito pra época. E por isso mesmo foi produzido em uma quantidade bem limitada. E recentemente uma versão lacrada desse monstro versão brinquedo foi vendida no eBay por módicos 30 mil dólares, né? E quem relevou essa grana toda foi algum sortudo que ainda tinha um bichão desses lacrado em casa. Então eu quero saber o seguinte, coloca aqui nos comentários, se você tivesse um bichão desse em casa, né? Um Transformers Fortress desse, com caixa e com tudo, você venderia por 30 mil dólares ou ia guardar de recordação? Comenta aí. Nona, curiosidade. E outra curiosidade muito legal é que o primeiro jogo de videogame dos Transformers foi um joguinho de plataforma chamado The Transformers. E esse joguinho foi lançado no início de 1985 pela Ocean e ele foi lançado ao mesmo tempo pros computadores caseiros Sinclair Spectrum e pro Commodore 64. Já a galerinha que gostava de consoles, né? Tiveram que esperar um pouquinho, já que o primeiro jogo foi lançado só em dezembro de 1986. E foi em dezembro que a galera conheceu o game Transformers na zona convoi, que foi lançado pro Famicom lá no Japão, sendo protagonizado pelo Autobot Ultra Magnus. E se hoje em dia os Transformers tem mais de 30 jogos lançados pros consoles e pros computadores, é muito legal saber onde tudo começou, diz aí. Décima curiosidade. E voltando pros desenhos animados, sabiam que lá nos Estados Unidos a criançada teve a oportunidade de conferir uma quinta temporada que foi lançada em 1988? É, quase isso, né? É inocente. É Optimus Prime como você nunca viu ele antes. Optimus Prime Live! Tune in this fall pra uma audição para o episódio dos Transformers cada semana postado live por Optimus Prime. Você tem que ver para acreditar. Novos episódios e Optimus Prime Live! E o resultado final acabou não agradando muito, né? Porque de novo mesmo a gente só tinha um Optimus Prime feito em stop motion que parecia mais um bonecão do posto. E ele ficava ali trocando uma ideia no começo dos episódios, né? Dizendo o que ia rolar junto com um molecão lá bem anos 80, né? Bem descoladão chamado Tommy Kennedy. This is Tommy Kennedy reporting for the Autobot City News. I'm here with Paramaster Optimus Prime. What's all this about, Tommy? I have to interview someone important for the Autobot City News. And you're the most important person for a robot I know. Okay. What would you like me to tell you? Tell us the real scoop the behind the scenes super secret story of how you came back from the dead. Já a temporada mesmo nada mais era do que 15 episódios editados da primeira e da segunda temporada e o filme animado de 1986 que foi dividido em mais 5 episódios pra aparecer uma coisa inédita. Enfim, se foi picaretagem ou não a gente não sabe, né? Pelo menos os americanos tiveram a oportunidade de ver os Transformers G1 mais uma vez na televisão daquela época. Bom, meus amigos, por enquanto era isso. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse 10 curiosidades. E já sabem, né? Se querem mais bora comentar sobre o que vocês queriam ver aqui nesse quadro. e também deixa aquele like e compartilha porque assim vai ajudar muito o canal e mais pessoas vão conhecer esse vídeo aqui. E se você está chegando agora vai lá conhecer também as nossas redes sociais. Tem coleção em ação pra todos os gostos. Também tem o nosso site especializado em coleções de brinquedos dos anos 80. E toda segunda-feira eu estou junto com a galera do Machine Cast no podcast mais maluco mas também mais nostálgico da podosfera. Pode procurar em qualquer agregador de podcast que vocês vão encontrar. Por enquanto eu vou deixando meu abraço dizendo que a gente se vê no próximo vídeo e valeu! E esses são os membros Felpudo Gold do canal. Muito obrigado por acreditarem e ajudarem a preservar a memória do passado. E aproveitando vem ser um Felpudo Gold você também. Aperta aqui no botão seja membro pra mais informações de como ajudar o canal. E aí ae 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 Legenda Adriana Zanotto